Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento e nesse vídeo agora eu vou mostrar para você o que é a plataforma Hotmart mas antes de eu mostrar aqui na telinha do meu computador eu quero deixar você ciente de que a plataforma Hotmart é uma plataforma de produtos digitais ou seja o João Pedro ele teve uma grande ideia e ele viu que o mercado de infoprodutos aqui no Brasil ele tinha é ele tinha um grande potencial de crescimento e baseado em uma grande empresa dos Estados Unidos chamada de Clickbank que já atuava tanto lá nos Estados Unidos em outros países como aqui no Brasil só que aqui no Brasil a Clickbank ela não tinha tantos produtos assim de língua portuguesa então o João Pedro ele viu uma grande brecha nesse mercado e ele resolveu entrar de cabeça nesse mercado de infoprodutos então ele cria uma plataforma plataforma onde ele permite que pessoas que tenham ideias e transforma essa ideia em produtos no formato de MP3 no formato de PDF um e-book palestra sites de membros e muitos outros formatos de produtos agregasse lá na sua plataforma e ele iria fornecer as ferramentas como ferramenta de pagamento ferramentas para criar algumas páginas para vender o produto links de afiliado para rastrear e também para disponibilizar para outras pessoas é se afiliarem ao produto fazer uma parceria e ganhar uma porcentagem em cima de cada venda que essa pessoa indicasse e realizasse então a plataforma Hotmart ela é completa ela tem eu posso dizer milhares de produtos dos mais variados nichos para você fazer o cadastro é totalmente gratuito e lá você vai escolher os produtos no nicho que você deseja trabalhar e de acordo com o valor de produto que você quer promover então sabendo que a plataforma Hotmart é uma plataforma plataforma de produtos digitais e que para se afiliar lá é totalmente gratuito e você só vai pagar uma porcentagem se você fizer uma venda é aproximadamente 10% se você faz uma venda você tem que é é dessa venda ela vai fazer um desconto porque ela lhe oferece todas as ferramentas para você utilizar de graça mas quando você faz uma venda ela vai descontar uma pequena porcentagem que é algo irrisório dinheiro diante de toda todas as ferramentas que ela nos oferece então agora eu vou até a linha do meu computador mostrar para você o passo a passo e mostrar a plataforma Hotmart como ela funciona e também vou mostrar a os produtos digitais em outros vídeos eu vou mostrar em detalhes como escolher os melhores produtos para você promover e aqui dentro do curso eu vou mostrar uma estratégia de como você ter mais resultados é promovendo primeiro um produto de baixo valor e depois um produto de tíquete médio e tíquete alto então vamos lá para a telinha do computador bom então vamos lá estamos aqui na telinha da plataforma Hotmart o endereço da plataforma estará por baixo do vídeo quando você clicar você vai ser direcionado para essa telinha aqui aqui tem duas oportunidades duas opções a primeira é você entrar se você já tiver uma conta e a segunda é você fazer um cadastro se você clicar aqui em cadastrar quando chegar aqui nessa tela você vai ter duas opções de criar a sua conta uma delas é através do facebook se você já tem uma conta no facebook você pode criar uma conta aqui na no hotmart através da sua conta do facebook ou você pode colocar aqui o seu nome seu nome é você coloca o seu nome completo aqui você coloca um e-mail e aqui você vai escolher uma senha de no mínimo oito caracteres você vai marcar essa opção aqui estou ciente dos termos de uso e polícia política da hotmart e depois você vai vir aqui em continuar e aqui ele diz o seguinte contínuo sobre você escolha uma ou mais opções você pode mudar de ideia depois tem uma ideia o produto de digital para vender quero vender produtos que estão na hotmart ganha comissões e você pode marcar essa opção aqui ainda não decidir quero aprender sobre o mercado digital bom agora você vai vir aqui em entrar e aqui ele vai te dar as boas-vindas é vai perguntar se você quer ter uma experiência personalizada só responder para fazer algumas perguntas você pode clicar aqui não você está aqui dentro agora da plataforma hotmart e no próximo vídeo eu vou mostrar os próximos passos de como preencher o seu perfil corretamente aqui na plataforma hotmart para você começar a se afiliar aos produtos e promover como afiliado então forte um grande abraço e até o próximo vídeo qualquer dúvida deixa por baixo nos comentários tchau tchau